Música O programa Arte na Tela de Hoje vai até o ateliê de um artista que encontra nas peculiaridades do cotidiano, inspirações para suas obras. Eu me chamo Camilo Tomé e sou artista plástico e nesses últimos anos venho me dedicando quase que exclusivamente à xilogravura. A arte milenar a xilogravura é uma técnica que consiste em talhar em pedaços de madeira desenhos que depois serão transferidos para o papel. Segundo historiadores a técnica começou a ser desenvolvida pelos chineses. Música E é por meio da xilogravura que Camilo Tomé transfere para a madeira suas memórias. Música Eu me formei em medicina e fiz especialização em psiquiatria e me dedico hoje ainda à atividade médica. É uma profissão que eu tenho muitas gratificações também. Mas paralelamente a isso eu sempre gostei muito de arte desde criança eu desenhava muito e quando fui fazer na faculdade nos anos 60 eu comprei telas e tintas e comecei a pintar. No início fazendo cópias e depois fazendo mais coisas já diferentes das cópias. Nos anos 80 eu comecei a frequentar o Museu Lazar Segal o Ateliê de Livre Criação. Comecei com desenho e pintura e nos anos 80 eu comecei com o aprendizado da gravura. Além das gravuras Camilo Tomé produz esculturas inspiradas pela arte maconde estilo artístico originário da região dos maconde no nordeste de Moçambique. O estilo se destaca pelas esculturas de figuras humanas produzidas em madeira pau-preto e a arte se estende ainda para a música a dança e os objetos de palha como esteiras e cestos. As colagens em madeira também fazem parte do repertório artístico de Camilo Tomé. A ideia da colagem foi fazer uma matriz aumentada não um machilo pequeno mas uma matriz aumentada em que eu aumentava também o que era cavado o relevo fica maior. Aqui é uma matriz de estilo e eu sempre achei muito bonito o cavado da madeira e a cor que a madeira vai adquirindo à medida que a gente vai fazendo impressões e vai limpando. Eu imaginei fazer as colagens como aqui por exemplo em que são fragmentos que eu trabalho e eu faço a gravação neles e colo e depois faço uma pintura por cima para homenagear todos. aqui são cenas de São Paulo tem alguns lugares assim que são facilmente reconhecidos aqui a Avenida São Luís por exemplo aqui o elevado e também faço aqui por exemplo que é o campo que é a trajetória minha então são casas no campo árvores cerca aqui é um curral também são fragmentos trabalhados gravados e que faço pintura depois por cima a minha arte é figurativa me baseio muito naquilo que eu vivo na minha vida então eu gosto de retratar os lugares onde eu vou onde eu passo por exemplo o metrô a paulista o mercado municipal penso que eu coloco no meu trabalho as minhas emoções quer dizer a minha visão da cidade mas passada pelas minhas emoções o estilo figurativo é a manifestação artística que representa as figuras como realmente são sendo estilizadas ou não são facilmente identificadas forma humana um objeto ou uma paisagem em quase todos os estilos o figurativismo está presente porém estilos como renascimento barroco e realismo buscam uma representação mais próxima do real eu nasci em olímpia que era uma cidade menor ainda do que é hoje e eu vim para São Paulo acho que a primeira vez eu devia ter nove dez anos e a cidade me encantou assim o grande contraste em relação a olímpia o grande movimento das pessoas o movimento nas ruas os viadutos escadas rolantes elevadores tudo isso foi uma grande novidade para mim e eu acho que eu levo isso para o meu trabalho penso que tem muito a ver com uma criança um pouco assustada um pouco fascinada olhando o grande movimento nas ruas das pessoas e esse ir e vir das pessoas pelas ruas a sequência minha em termos artísticos seguiu a coisa assim do campo a cidade grande no início eu fazia pinturas gravuras do campo e depois eu tive uma série grande do carnaval de escola de samba em seguida passei a fazer São Paulo e ultimamente na cidade de São Paulo eu eu privilegio as pessoas as pessoas acabam tomando uma dimensão maior eu acho que o artista ele trabalha no escuro então ele não sabe bem para onde ele vai e qual é o caminho que ele vai tomar eu acho que essa insegurança não é só minha ela é geral então todo o apoio que a gente recebe toda a afirmação de que o trabalho está legal e tal é muito importante para que se continue a trabalhar é muito importante para que a obra continue no próximo bloco você vai conhecer o processo de impressão de uma xilogravura feita pelo artista plástico Camilo Tomé o pessoal fala muito da cozinha da gravura e realmente é uma cozinha uma coisa demorada precisa de muita paciência se fizer mal feito não sai boa o programa Arte na Tela volta já voltamos com o programa Arte na Tela hoje estamos visitando o ateliê de Camilo Tomé artista plástico que se dedica principalmente a escultura e xilogravura eu escolhi a xilogravura porque eu gosto muito de de madeira de maneira geral eu gosto da cor da madeira eu gosto do cheiro da madeira eu acho muito interessante o material a madeira propicia um preto bastante intenso bastante legal como eu disse ele faz um contraste grande com o branco que é uma coisa que eu gosto e além disso o veio da madeira influi muito no desenho a madeira é uma contribuição que a madeira dá ao desenho você acaba seguindo mais os veios da madeira e acho isso muito interessante o próprio desenho que a madeira tem às vezes entra muito bem numa numa xilo com obras que seguem a linha expressionista Gild foi um dos pioneiros da gravura brasileira em suas produções abordou a melancolia urbana Camilo Tomé tem o artista como uma das suas principais referências O Gild tem um grande contraste entre o preto e branco que é uma coisa que eu sempre gostei muito e também ele tem uma motivação dele em relação aos assuntos dele se referem às pessoas os transeuntes os pescadores os peixes e esse assunto sempre gostei muito o meu trabalho é bastante baseado na realidade e na realidade das pessoas comuns o que me influenciou muito é o contraste do preto e do branco que eu também gosto de explorar bastante o meu trabalho por exemplo o contraste entre o branco e preto é mais acentuado e eu faço isso já de uma certa forma proposital eu gosto do contraste eu não faço grandes tiragens de uma mesma gravura mas acabo tendo um número grande de impressões de uma mesma gravura por estágios sucessivos num determinado estágio eu faço duas, três impressões depois continuo trabalhando continuo fazendo mudanças faço mais duas três impressões depois se eu resolvo por cor também eu peço mais duas três impressões e assim eu acabo tendo umas 20 30 impressões de uma mesma gravura mas não é não é uma tiragem elas não são numeradas o desenho é o mesmo ele vai evoluindo eu vou aumentando os brancos por exemplo em geral não dá pra você tirar o branco o que foi cavado é uma coisa que não tem muita borracha pra isso mas você pode ir abrindo mais os brancos conforme eu abro os brancos às vezes dá vontade de inserir uma cor naquele branco então eu insiro uma cor e faço novas impressões na mesma matriz seria a mesma gravura o trabalho dessa gravura começou nessa matriz eu fiz um desenho e em seguida comecei a cavar tirei algumas impressões dela e depois resolvi colocar cor pra colocar cor eu pego uma madeira do mesmo tamanho das mesmas características e faço uma impressão dessa matriz passo pra um papel e desse papel eu passo novamente pra uma nova madeira então esse desenho que estava aqui passa a ser exatamente aqui e eu cavo eu tiro a madeira nos lugares que me interessa pra deixar o colorido aparecer o colorido fica em cima então agora eu vou entintar essa matriz eu vou começar primeiro com a cor clara e depois eu passo a cor escura aqui então eu vou começar com a cor clara e vou entintar então eu pego esse rolo é um rolo de borracha próprio pra estilo vem pegar tinta aqui o segredo é o seguinte não pode ter muita tinta e não pode ter pouca tinta é complicado se tiver muita tinta tampa os orifícios então não aparece direito se tampar os orifícios já prejudica a gravura então eu vou pegando tinta daqui aos poucos e vou passar na matriz de novo o pessoal fala muito da cozinha da gravura e realmente é uma cozinha uma coisa demorada precisa de muita paciência isso chama registro ele serve justamente pra isso pra você colocar uma cor e depois colocar a outra cor pro papel cair exatamente na posição que você quer é importante passar a mão e ver se não ficou nenhuma sujeira e tal porque se tiver sujeira rasga o papel essas são colheres que são feitas pra fazer a pressão e a cor passar pra pro papel é muito comum o uso da prensa eu não gosto muito eu gosto mais de fazer manualmente é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente Simone de Beauvoir eu entendo arte no sentido mais amplo eu acho que a arte é essencial ao homem mas eu entendo nesse sentido amplo assim eu acho que existe arte em cozinhar existe arte em jogar futebol fazer esporte acho que fotografar pra filmar pra tudo isso e acho que quem faz obra de arte é uma forma de fazer arte mas é uma forma dentro outras bom, então eu entitei essa matriz com uma tinta escura e agora é uma questão também de passar a colher pressionar e a tinta que estava na madeira passa pro papel agora é a hora que eu acho uma hora gostosa é a hora que você tem o trabalho pronto essa edição do Arte na Tela fica por aqui hoje conhecemos detalhes da rotina artística de Camilo Tomé foi um prazer ter a sua audiência nos vemos no próximo encontro com a arte até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri